Meu nome é Deloan Matos Perini, eu fui agraciado com o primeiro lugar no ensino superior com o projeto de um modelo de agricultura urbana para a cidade de Pequeno Porto e é uma alegria muito grande poder estar aqui, é uma ansiedade para receber esse prêmio estou muito feliz, acho que está sendo muito bom para mim isso tudo faz parte da realização de um grande sonho na verdade